Oi gente, boa tarde. Hoje eu tô aqui com as minhas filhas, elas que vão ensinar a receita de sobremesa para vocês. Se apresentem meninas. Oi, eu sou a Renata. E eu sou a Bruna. A Renatinha tem 5 anos e a Bruna tem 10, minhas mocinhas. E aí a gente vai fazer hoje a sobremesa preferida do papai, que é uma sobremesa de restaurante, muito fácil de fazer. A primeira vez que a gente comeu, a gente comeu num restaurante mexicano e meu marido ainda falou assim, ah, não acredito que a gente tá num restaurante mexicano, você vai pedir uma sobremesa com maçã. Ela falou, ah, deixa chegar. E aí na hora que chegou, ele quase comeu a minha sobremesa toda, de tanto que ele gostou. E a Bubu é a sobremesa favorita dela também, né? Mas lá também, né? Tem sorvete, né? Tem sorvete e a Renata tá amando, né? Então é uma sobremesa de maçã com crumble de nozes com biscoito e sorvete de creme. É muito gostosa, muito fácil de fazer. As meninas que vão fazer para vocês verem a praticidade dessa receita. A gente vai precisar, ó, como eu tô sem comer doce, a gente vai usar três maçãs, que só pros três. É uma maçã por pessoa, tá? E aí eu gosto de cortar a maçã assim, ó, como se fossem gominhos, sabe? Assim, nessa espessura, pra você conseguir morder a maçã. As nossas maçãs, a gente tá usando maçã Fuji lá no pacotão, né? Nosso parceiro, que aliás, hoje tem promoção dia dos pais lá, tá? Quem comprar hoje, se comprar acima de cinquenta reais, tem dez por cento de desconto, olha que bom. Aproveita e já vai lá e passa colão pra quinzena, né? Então, ó, a gente vai usar aqui três maçãs, né? Já tá cortadinha. Aqui a gente já fez o nosso crumble de biscoito com nozes. E aí, ó, ele fica assim, grossinho. A ideia é que fique grossinho mesmo, tá? Não é pra ficar uma farofa, como uma farofinha normal de farinha que você faz em casa. É pra ter pedacinhos, tá bom? E aí, pedacinhos desse tamanho, tanto das nozes. Isso, tanto das nozes quanto do biscoito. E o biscoito que a gente tá usando hoje é o... Maisena. Mas você pode usar na sua casa, cookie. Pode usar aquele... Aquele biscoito que a gente fala da vaquinha, sabe? Aquele de leite maltado, um redondinho. Ele fica delicioso. Então, você pode usar o que você preferir. E vai usar o que? Canela e mel. Melo e canela e sorvete de creme. Tá, não só sorvete. Mostra aí. A Renata fala do boleador. É, a Renata já sabe até o nome. Tu já fala do boleador. É. Ninguém me contou pra ela que eu quero. Eu preciso do boleador. Eu só falei que eu ia pegar o boleador. Você ia pegar o boleador, é verdade. Então, ó, a gente vai começar fazendo a maçã. Quer falar? Filha. Fala aqui, ó, como que é. Vou mostrar aqui, porque como o fogão não fica de frente, é melhor mostrar aqui. Deixa eu tirar as coisas da frente, pras pessoas entenderem. Vou colocar a maçã bem aqui. Isso. Coloca as maçãs. A sua colher tá aí? Tá aqui, ó. A Renata pode colocar o mel, né, Renata? É. Aí aqui, ó, na frigideira, tá? Você pode fazer uma frigideira que você tiver, ou se você não quiser nem ficar mexendo, você pode colocar as maçãs, o mel, a canela, mistura e coloca na airfryer. Mas aqui, como a gente já tem uma chefe mirim, né, a Bubu e a Naná, as chefes mirins, elas vão fazer, né? Então, aí, pode colocar a Naná. O mel é a gosto, mas eu gosto de colocar bastante pra dar tipo uma caldinha. Quer que eu te ajude a peitar? Tá meio duro, né? Ela é forte. Ela é forte. Tem que colocar mais. É, ela tem que colocar bastante. Deixa eu te ajudar só um pouco. Deixa a mamãe fazer. Nossa, mamãe. Ó, até cagou o mel. Tem mais. Esse mel, o mel é lá do pacotão. Os dois. Garota pacotão hoje, né? Garotas, né, pelas meninas. Garotas, pacotão. No meu caso, ia ser coroa, pacotão. Aí, aqui, ó. Já tá bom de mel? Não, mais um tiquinho. Pode pôr só mais um tiquinho, e você já, mamãe já abriu. E aí, o mel e a canela são a gosto. Isso. Agora, deixa eu colocar na canela também. Deixa lá na porção, mais um tiquinho, e tá ótimo. Tá? O mel é a gosto. Pra cada maçã, é, umas três colheres, mais ou menos, de mel. Tá bom, Tia? Tá. Umas três colheres de sopa. E a canela é a gosto. Aí, você vai olhando, você pode ir provando. Isso. Deixa eu jogar a gosto. Essa canela que a gente tá usando aqui, é uma canela que ela tem um sabor mais forte. Deixa eu jogar só um tiquinho. Isso. Cada um tá ótimo. Tá ótimo. Maravilhoso. Bem saboroso. Bastante canela, que é bom, né? Que acelera o metabolismo. Fica muito bom. Ficou ótimo, tá, amor? Pode pôr lá. Pegar uma, Elília. Bubu já tá experiente. Ela já me ajuda aqui, de vez em quando. Ontem a gente fez, é, molho. Ela já sabe fazer arroz. Sabe fazer café, né, filha? Essa sobremesa. Tá aqui aprendendo. Ela pode misturar também? Pode. Ela também faça um bolo de micro-ondas. Isso. Ela já sabe fazer bolo de micro-ondas. Sabe fazer panqueca, né? A Naná é fera no panqueca. Peraí, deixa... Deixa eu pegar uma luva pra você, Naná. Aqui, ó. Tem a luva, que a Naná é mais empolgada, um golinho, sabe? Pra pôr a mão ali na panela não custa. Então... Peraí, deixa eu mexer. Não, peraí. Deixa o bubu mexer um pouco, aí depois você mexe, tá? Cuidado só pra não cair fora. É, na hora que você fala, a gente já caiu um pedaço. Não tem problema, não. E aí, gente, me conta se vocês vão fazer essa sobremesa, porque ela é super fácil e é muito deliciosa. Eu vou te falar que, assim, fazer uma live de sobremesa sem poder comer doce, porque eu não tô comendo esse mês. Então, assim, respirando fundo, muito domínio próprio, porque eu amo essa sobremesa também. Aí, me conta se você vai fazer aí. Me conta aí, deixa eu ler aqui. Essas meninas são lindas. Obrigada. Obrigada, mãe, né? Outro dia, uma amiga minha falou assim, quando elogia a filha, é um dos poucos elogios que a gente, né, já concorda com a pessoa. É mesmo. Obrigada. Oi, mãe. Oi. Já tá bom? Não, ela tem... A maçã, ela... Mais uns três minutinhos, filha. Pode deixar a mamãe misturar um pouco. A maçã, ela precisa começar a soltar um pouquinho da água dela, pra dar uma caldinha, dar mais caldinha junto com o mel e com a canela. E também, pra ela ficar bem quentinha e começar a ficar macia, mas ainda você morder e sentir a crocância da maçã. Essa é a graça. Você vai sentir a maçã quentinha com o sabor do mel e da canela, vai ter aquele crocante, né, do crumble de biscoito com nozes, que fica maravilhoso. E por cima de tudo, uma bola de sorvete. Fica bom demais, gente. Vocês vão ver que delícia. É uma delícia. E é rápida. E é rápida. Exatamente. Você pode fazer na panela, como a gente tá fazendo aqui hoje, porque a logística aqui, pra mostrar pra vocês, fica melhor na panela. E pode fazer na airfryer, ou se você não quiser nada disso, ou não tiver, quiser fazer já direto no micro-ondas, pode também. E aí você coloca semi-tampado, ou com aquele pratinho de micro-ondas, coloca lá cerca de 2 a 3 minutos e tá pronto. É super simples. É uma sobremesa, assim, deliciosa e muito versátil. A sobremesa é uma maçã ao mel com canela, com crumble de biscoito e nozes e sorvete de creme, tá? Não, não é, gente. Pera aí. Pera aí, só um minuto. Ah, é isso. Deixa a mamãe mostrar, ó. Pode se ligar? Volte. Olha só, gente. O negócio é esse. Ela começa a ferver, não vai dar pra vocês verem fervendo, e dá o caldinho assim, ó. Tá bom? O caldinho tá escuro, porque, né, foi muita canela ali, Renatinha empolgou e tal. Agora a gente vai montar os pratos. E vou falar com o sorvete. Tá, pera aí. Tá, pera aí. Vamos fazer uma... Como chama? Linha de produção. Eu coloco a maçã, porque aqui tá quente. A Bubu, a Bubu coloca o biscoito. E eu, o sorvete, o sorvete. O sorvete, o sorvete. É, também. Ah, tá, cada um, tá. Eu coloco a maçã em todos, e cada um coloca o sorvete, o sorvete. Combinado. Porque todo mundo quer pôr o biscoito, o sorvete. Então, tá bom. Então, pera aí. Ah, pera aí, que a gente tem que fazer aquele pratinho bonito de restaurante. Cada um faz esse. Cada um faz esse. Tá, você vai fazer esse, eu nesse, você nesse. Isso. Tá ótimo. Não tem mais? Mais? Tá ótimo, tá? Ah, ficou tão feio. Ficou nada. Ficou lindo, olha. Vê se dá pra ver. Que a Bubu fez, ó. O zigue-zague com mel, tu vai te fazer. Ah, vai fazer um coração, tá? Deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer aqui. Isso. Olha o mosquito, já é dois anos. Filha do céu. Ficou de mel. Só pra enfeitar. Piscina de mel, prato da Renata. E ela nem gosta de mel. Ai, que lindo. Olha aqui. Eu não consigo fazer de coração. Esse é o do papai, que vai ser uma surpresa pra ele. Eu consigo fazer de coração. Não tem problema, não, filha. Eu já fiz isso. O do bufês, aí tá isso. Tá bom. Esse é o do papai. Isso. A gente faz assim. Mas vai ter de arraste. É, vai vestiar a operação, né? É. Isso. Pronto. Deixa eu colocar pra vocês. Pode colocar os calosinho. Mamãe, pra mim, pode colocar bastante. Pode colocar tudo pra mim. Não, não deixe de calosinho. A Renata é mineira. É mineira, mas ela tem um pouco de sotaque nordestino. A gente ainda não identificou. A gente ainda não identificou de onde que ela é, sabe? Ela gosta de falar com esse sotaque aí. Espera aí, deixa eu te pede maçã. Você vai, maçã? 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 Oi, maçã? Naná. Pera aí, senão nunca vai. Pera aí. Deixa eu, mamãe, por esses três pedacinhos aqui. Você vai ficar aqui, você quer caldinho, você quer mais caldinho. Não vai ficar de costas, hein? Tem que ficar aqui de frente. Fica aqui de frente. Fila, fala baixo, senão ninguém vai ouvir na hora que a gente explicar. Aqui ó. Gente, quem sabe faz ao vivo, tá? É desse jeito. é vida real aí aqui o crumble não eu coloquei todos aqui aí tem mais maçã se quiser fazer mais depois deixa a mãe só soltar as bolas aqui com vocês a Naná vai querer essa gigante né é porque eu falei essa gigante aí eu também quero comer gigante pode pôr gigante gigante peraí 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 tá provado peraí vamos decorar tá antes de provar mamãe a única bola ela pode comer só só a bola né agora a gente decora o biscoito gente eu coloquei o biscoito eu também a bola do papai um pouquinho peraí mas vou fazer pegar com a mão vai ficar com o dedo marcado a mão para mim quando é hoje óbvio mas não tem que marcar tá aqui ó o crumble eu vou esquecer o ar quem que ia colocar o biscoito a bumbum cada um ia colocar aí eu falei que você ia colocar nesse e nesse eu mesmo então então vai vai querer mel em cima não né aí aqui ó eu vou também não vai colocar nela não eu vou decorar aqui ó eu quero provar que eu já tô com um sono de doce tá viu não vou chamar o pai vou chamar agora pode papai sobremesa tá pronto não era para falar sobre a mamãe é tudo bem aqui ó olha aqui gente que lindeza que fica essa sobremesa prato digno de restaurante né surpresa olha só nossa eu tava sentindo o cheiro eu tô sentindo não pode ser olha aqui ó meu deus que coisa maravilhosa você quase não gosta né dessa sobremesa gente não faz ideia que isso não vira lá ó só para a gente fazer um print olha lá na roda aí qualquer torta de chocolate qualquer mousse de chocolate por isso aqui tranquilamente dá um sorriso lá ó para a gente fazer um print depois e isso ó agora eles comem o óleo choro né vocês choram aí de casa mas vocês podem fazer que é muito fácil como vocês viram né super prática você faz ó em minutinhos e tem essa possibilidade que eu te falei você pode fazer direto no micro-ondas pode fazer na airfryer não precisa nem ir para o fogão ou fazer no fogão ali em 4 5 minutinhos tá bom aqui ó tô misericórdia até salivar não queria nem gosta de tosse o papai vai amar as crianças vão amar e é maravilhoso tem fruta né é saudável né tem mel tem canela tem maçã né tem nozes então ó tem muito nutriente aí muita coisa boa não é isso gente entrei agora qual é a sobremesa já respondi vou fazer isso aí façam gente exibido mostrando ali ó pode chegar aqui perto né bom demais né você amou não dá para parar de comer não dá para parar de comer tão boa não dá nem tempo a bobo nem conversa porque ela tá ocupada ali né essa sobremesa favorita né filha quem diria né que um dia sobremesa favorita de criança e uma sobremesa com maçã canela pensa e sua também né você lembra quando eu pedi a primeira vez eu não gostava de sobremesa com fruta é eu falei que na hora que eu pedi aí você falou assim não acredito a gente tá no restaurante você pediu sobremesa de maçã aí ó pagando língua até hoje e só tem anos mas a gente faz sempre essa sobremesa aqui então faz aí me conta nos comentários que eu quero saber se você vai fazer no seu dia dos pais depois que você fizer me conta se foi um sucesso tá bom então ó beijo para vocês famous é tchau que enfim mas tchau a flor ambrar chama beijo quando ele Tchau tchau Que delícia Boa pela sábica E aí E aí E aí